Os trator aqui fazendo silagem, o tratorzinho da frente do sindicato, que está aí para ajudar todo mundo e agora está aqui fazendo silagem para o seu Eliseu, de Oliveira, ele tem um tambo de leite então está ajudando esse pessoal, e o lado de trás é do próprio Eliseu então essa silagem já faz alguns dias que estão fazendo e vai demorar mais ainda uns dois dias puxado aqui, tem que aproveitar, o milho está bom, está no ponto de fazer, então tem que fazer, beleza?